Cuba, uma ilha banhada em sol e em tristeza, há muito tempo estava presa em uma teia de exploração. O destino da ilha estava ligado ao açúcar. Essa doce cultura trazia riqueza para poucos. A maioria dos cubanos, no entanto, permanecia presa à pobreza. A influência americana era forte. Empresas controlavam vastas plantações. Havana, a grande capital, tornou-se um playground para os ricos. Os cassinos brilhavam, mas a revolução fervilhava nas sombras. A insatisfação crescia entre o povo. Eles ansiavam por liberdade e autodeterminação. A história de Cuba era uma tapeçaria turbulenta de colonialismo e luta. O domínio espanhol havia deixado cicatrizes profundas. Os Estados Unidos, embora se dissessem libertadores, muitas vezes agiam como um vizinho autoritário. A emenda Platt, consagrada na Constituição Cubana, dava ao Zemeradu Adagua o direito de intervir nos assuntos cubanos. Isso gerou ressentimento. O sentimento nacionalista cresceu. Fulgêncio Batista, um sargento carismático, mas implacável, tomou o poder pela primeira vez em 1933. Seu governo inicial era promissor. Ele implementou reformas sociais e cortejou o apoio popular. No entanto, o poder corrompe. A ambição de Batista se tornou mais sombria. Na década de 1950, Cuba fervilhava de descontentamento pronta para explodir. Batista, antes saudado como um reformador, agora governava com mão de ferro. Seu regime, sustentado pelo dinheiro e ajuda militar americana, tornou-se cada vez mais repressivo. A censura sufocava a dissidência. Opositores políticos eram presos, torturados ou simplesmente desapareciam. O interior de Cuba, onde a pobreza era mais aguda, tornou-se um terreno fértil para o descontentamento. Sussurros de rebelião se transformaram em gritos. Batista, no entanto, permaneceu cego para a tempestade que se aproximava. Ele se cercou de bajuladores e palmandados. Eles o asseguravam de sua popularidade, ignorando a raiva crescente logo abaixo da superfície. A repressão brutal do regime apenas aumentou as chamas. O nome sussurrado em tons baixos, um farol de esperança na crescente escuridão era Fidel Castro. Em 26 de julho de 1953, um jovem advogado chamado Fidel Castro, movido pela indignação e armado com fervor revolucionário, lançou um ataque ousado. Seu alvo, o quartel Moncada, um símbolo do poderio militar de Batista. O ataque, meticulosamente planejado, mas mal executado, terminou em desastre. Muitos dos companheiros de Castro foram mortos. Os capturados enfrentaram tortura e prisão. O próprio Castro, junto com seu irmão Raul, foi capturado. O ataque à Moncada, embora um fracasso militar, provou ser um golpe de mestre político. Castro, durante seu julgamento, fez um discurso inflamado que ressoou muito além das paredes do tribunal. Suas palavras, mais tarde publicadas como A História Me Absolverá, eletrizou uma nação que ansiava por mudança. Em novembro de 1956, sob a cobertura da noite, um pequeno iate chamado Granma, Zarpoldo, México. A bordo estavam 82 homens, mal armados, mas cheios de fervor revolucionário. Seu destino, Cuba. Seu líder, Fidel Castro. Sua missão, acender as chamas da rebelião e derrubar a ditadura de Batista. A jornada foi repleta de perigos. Tempestades açoitaram a embarcação superlutada. Sua chegada em solo cubano estava longe do retorno triunfante que haviam imaginado. As forças de Batista, alertadas sobre sua chegada, emboscaram o grupo de desembarque. Apenas um punhado de revolucionários, incluindo Fidel e Raul Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos, conseguiram escapar para as montanhas escarpadas da Sierra Maestra. Desanimados, mas não derrotados, eles se reagruparam. Seus números aumentados por camponeses locais que há muito sofriam sob a opressão de Batista. As sementes da guerrilha foram plantadas. A Revolução Cubana não foi apenas sobre ideologia, foi sobre personalidades. Fidel Castro, com sua voz estrondosa e presença imponente, tornou-se o rosto da Revolução. Ele era um orador talentoso, capaz de inspirar as massas com sua visão de uma Cuba livre e justa. Seu carisma atraiu recrutas de todas as esferas da vida. Ernesto Che Guevara, o médico argentino, trouxe um intelecto aguçado e uma perspectiva global para a luta. Ele se tornou o tenente de confiança de Castro, seu estrategista militar e sua bússola ideológica. O conhecimento de Guevara sobre a guerra de guerrilha provou ser inestimável. Ele treinou o exército rebelde, incutiu disciplina e planejou suas campanhas. O exército rebelde, embora em menor número e com armas inferiores, cresceu em força e confiança. Eles obtiveram vitórias cruciais, capturando armas e suprimentos das forças de Batista. No decorrer de 1958, a maré da guerra mudou decisivamente a favor dos revolucionários. O exército de Batista, desmoralizado e atormentado por deserções, não se mostrou páreo para os rebeldes. As forças de Castro lançaram uma ofensiva final. Eles desceram das montanhas, capturando cidades-chave. No dia de Ano Novo de 1959, as forças de Castro entraram em Havana e Batista fugiu do país. As ruas de Havana explodiram em júbilo. A Revolução Cubana havia triunfado. O triunfo da Revolução Cubana enviou ondas de choque por todo o mundo. Para muitos, especialmente no mundo em desenvolvimento, representou um farol de esperança, um testemunho do poder da luta popular contra a tirania. Mas para os Estados Unidos, o vizinho do norte de Cuba, e um ferrenho adversário da União Soviética na Guerra Fria, a Revolução representou uma mudança perigosa no equilíbrio global de poder. O alinhamento de Castro com a União Soviética, movido pela necessidade e ideologia, aumentou ainda mais as tensões. Os Estados Unidos, temendo a presença de um Estado comunista a apenas 145 quilômetros de sua costa, impuseram um embargo comercial a Cuba, que continua até hoje. Em 1961, a CIA orquestrou uma tentativa desastrosa de derrubar o governo de Castro à malfadada invasão da Baía dos Porcos. A Revolução Cubana provocou uma transformação radical na sociedade cubana. O governo de Castro implementou reformas sociais abrangentes, priorizando educação, saúde e redistribuição de terras. O analfabetismo foi erradicado. A saúde, antes um privilégio da elite, tornou-se um direito de todos os cubanos. O programa de reforma agrária fragmentou grandes propriedades de terra, beneficiando milhares de camponeses sem terra. Esses programas sociais, embora elogiados por suas conquistas, tiveram um custo. A nacionalização de indústrias e empresas, muitas delas pertencentes a empresas americanas, levou a dificuldades econômicas e relações tensas com os Estados Unidos. A dissidência política foi suprimida. Apesar de seu isolamento dos Estados Unidos, Cuba, sob Castro, procurou desempenhar um papel importante no cenário mundial. Inspirada por sua própria experiência revolucionária, Cuba forneceu apoio a movimentos e governos de esquerda na América Latina, África e Ásia. Tropas e conselheiros cubanos desempenharam um papel significativo na guerra civil angolana, apoiando o governo marxista do MPLA, contra as forças apoiadas pela África do Sul. O internacionalismo médico de Cuba tornou-se lendário. Médicos e profissionais de saúde cubanos forneceram assistência médica a países ao redor do mundo, muitas vezes em áreas atingidas por desastres ou carentes. Essa projeção de poder brando rendeu a Cuba boa vontade e reconhecimento muito além de suas costas. Décadas após os dias emocionantes da Revolução, Cuba se encontra em uma encruzilhada. A morte de Fidel Castro em 2016 marcou o fim de uma era. Seu irmão Raul, que o sucedeu como presidente, iniciou algumas reformas econômicas cautelosas, mas o ritmo da mudança tem sido lento. O sistema comunista estabelecido pela Revolução permanece firmemente estabelecido, mas os desafios do século XXI, da mudança climática à globalização, exigem adaptação e inovação. A Revolução Cubana, com todas as suas complexidades e contradições, continua a exercer um fascínio poderoso para muitos conhecimentos ao redor do mundo. Sua ênfase na justiça social, seu desafio à hegemonia americana e sua disposição de traçar seu próprio curso continuam a ressoar.